Oi, pessoal! Em 2017, a Prefeitura realizou 839 ações de limpeza de canais e redes de drenagem. Os serviços ajudaram a diminuir a sujeira e a evitar enchentes. Só na entrada da cidade foram retirados 18 toneladas de resíduos. E Santos é destaque no relatório da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura. A Unesco elogiou as ações de economia criativa desenvolvidas na cidade. E a chegada do Papai Noel no tanque oceânico é uma das atrações de fim de ano no Aquário de Santos. A programação completa dos meses de dezembro e janeiro você encontra no Santos Portal. Eu fico por aqui e até a próxima!